Uhul! Sejam bem-vindos a mais... A Bob... Chepando Galera, ela tá feliz que vai comer lanche Hoje à noite. Eu tô feliz porque eu tô gravando. Aham. Isso que é alegria. Vai ter que... Gente, hoje a gente tá com mais novidades Do Rick Doce. Por que você tá aqui? Porque eu tô empolgada. Você consegue chegar perto da pessoa pra falar? Bom, vamos começar. Gente, eu falei pro Bob Que esse vídeo tá todo bege, porque tem muita... Não sei se você tirou isso aqui, se resgatou Do mil anos atrás. Resgatei. Isso aqui é da casa ainda Antiga, galera. Ó, Pringles diferente. Não mostra tudo, não. Começando a falar que todos esses doces são da Rick Doces Quem não mora em São Paulo e quiser Comprar pelo site, a gente tem cupom de desconto Que eu vou deixar na descrição. E quem mora em São Paulo E quiser ter uma experiência de estar numa loja Com muitos doces importados E amar, eles têm uma loja física lá Na Liberdade, que eu tô deixando o link... O link não O endereço pra você... Você clica no link E tá lá já, né? Você teletransporta. Seria muito bom o teletransporte Eu penso no futuro. Não existe teletransporte Não tem chance de existir, sabia? Não, a gente teria que se Desintegrar. Seria que se desmanchar E se remontar. E aí seria você? Vamos lá. Eu posso começar com um que eu acho que vai começar o vídeo bom? Hã? Balinhas Harry Potter Balinhas Harry Potter sortidas, certo? Aqui, a do filme Harry Potter Sabe? Aquele filme de bruxos e Balinhas mágicas, sabe? Inclusive vai ter outro filme do Harry Potter É, 20 anos de Harry Potter Nossa, saudade, né? Vai ter outro filme ou vai ser um compilado? Você lembra da... Compilado, é? Cortes? Vai ser um Cortes e Harry Potter Sim Melhores momentos. Só contaminei o clickbait Você lembra da época que você assistia Harry Potter? Nossa, eu lembro Eu lembro claramente de algum dos filmes Acho que é o 5 ou 6 Mas a galera fazendo fila no chão, tá ligado? Era na época que não tinha lugar marcado Nossa Lembra que merda de época? Como que os caras deixavam isso, né? Era, sabe? Complicado Complicado Essa é a balinha dos feijões mágicos do Harry Potter Mas vamos ver do que que vem, né? Será que vem de cocô, de cavalo? Não, é surpresinha, é surpresinha Você vai comer uma e vai ter que adivinhar o sabor Tá, ó A galera tá vendo já quais são os sabores Ah, tem aí É Ah, cara, eu não quero espor muito Vamos lá, vamos lá Manda ver Ah, cara, eu não quero Quatro balinhas Eu vou pegar essa aqui, ó Vou pegar essa que eu acho que vai... Eu vou me lascar Eu vou pegar essa verde Não pode ver, vai Um, dois, três Tô triste, calma Deixa eu preparar a água Três e já Graças a Deus Tuti frutti E a sua? Ação verde Mas calma, vamos mais uma Boa Nem a pau, já tirei a sorte grande Não vou comer mais Tem de bucha de pia Tem de bucha de pia? Que da hora Não, de sabonete, quer dizer Ah, tá Galera, você que quer se divertir com seus amigos, ó Balinhas Harry Potter O amarelo era de banana, ó Vamos experimentar Opa, deixa eu ver Eu quero ler o que eu... Canela, terra Vou provar isso aqui Que eu acho que não é muito gostoso Só você? Porque ele pegou esse negócio Ó, galera Mas deixa eu antes contar a história, vai Galera, essa marca aqui, Chocos Traz chocolates bem diferentões Eles tem chocolates de gummy bear De beijinho De cajuzinho De cookies De... Qual que é que eu for? Muito Casquinha de sorvete Então, assim São sabores bem diferentes Então, esse aqui de maisena Eu sou interessante, tá ligado? É, pode ser Ó, gente Casquinha de sorvete Bolacha de maisena Então vem uns pedacinhos Tá vendo, galera? O cheiro é bom O chocolate da Chocos é gostoso, tá ligado? Nossa O português tá bom, né? O chocolate da Chocos é gostoso Tá bom? Nossa, bom? É, bolacha maisena Gosto de pavê Bolacha maisena com chocolate Mas mistura boa, cara É Sabe o que lembra? Aquele negócio da Milka Que é bolacha embaixo Verdade O chocolate deles A qualidade em si é muito boa Mas sem zoeira Porque ele fica uma mistura De chocolate ao leite Bem bom, assim E tipo bolacha, tá ligado? Dá aquela quebrada no doce Eu achei que pareceu pavê Show de bola Pavê de copo É, pavê Por falar em pavê de copo Alguém aqui ouve Nerdcast? Que é um nerd É um jovem nerd É um jovem nerd É um podcast que tá há muitos anos A gente te conheceu Você me indicou, né? Por falar em Nerdcast Nossa Caramba Que alt tab, hein? Claro Gente, eu quis fazer o link Quem já ouviu o episódio do espéculos Que a Leila fala que ela foi viajar E ela levou um monte de espéculos Gente, tanto ela fala espéculos, espéculos Que porcaria, espéculos E tem no Rick Doces Olha que loucura A gente trouxe pra provar Vamos descobrir pelo sabor? Vamos ver se realmente é tudo isso Gente, ela fez Ela falou tudo jeito Porque ela trouxe E não pode trazer comida no aeroporto, né? Não, mas ela foi de questão Ela brigou com o guarda Pra deixar esses espéculos na mala, cara Nossa, que delícia Será que é tão bom assim? Mano, o que é isso, cara? Galera, só pra vocês terem uma noção Ele é durinho, tá vendo? Vamos ver a textura aqui, ó Achei que era bem cremoso, ó Não, amor, ele é macio Não, ele é macio Só que eu achei que ele ia escorrer Não escorre É tipo uma pasta de amendoim Nossa Nossa Nunca comi nada igual Cara, é mágico isso aqui Sim Ele transforma na boca Muito diferente, cara Parece feito de bolacha Não, no começo Ele é salgado Depois ele vai ficando doce Nossa Depois você sente a canela Ó a canela Gostei pra caramba disso aqui Ele tem uma sensação de secura Mas não é seco Que vai sugar a sua alma Mas não, ele depois para Gostoso, hein, mano? É salgadinho no começo Nossa Daí vai ficando doce Depois você sente um gostinho de canela E um gostinho de açúcar queimado Amei! Muito gostoso Assim, não é barato Até porque é um negócio super hypado lá fora Acho que custou R$80 esse pote Mas assim, vale a experiência Vai durar uma eternidade Porque o negócio não é pra você comer que tipo Que nem Nutella, sabe? Você mete a colher É um negócio pra comer de pouquinho Eu acho que até você pode colocar alguma coisa, sabe? Molhar um palito Aqueles palitos Passar no pão aqui, ó Na embalagem Você passa no pãozinho Numa torrada Se eu fosse pra um lugar Que só tivesse no lugar Eu ia trazer Com certeza Foi um negócio muito diferenciado Muito show Vou dar nota 11 Porque eu amei É da marca Lotus Esse aqui, né? Deve ter de ver outras marcas A gente já provou essa bolacha aqui, ó Dessa marca também Sim, inclusive essa marca é muito boa, viu? Muito Tudo que ela faz é bom, cara Gente, esse vídeo tá muito nessas vibes de cor, né? Olha essa Pringles, gente É de mostarda e mel Será que é boa? Sim, delícia, hein? Lá no Rick tem umas Pringles Que vocês não encontram em qualquer lugar, viu? Sim Aliás, lá tem muita coisa Que você não encontra em qualquer lugar, né? Uhum O Rick Doces você não encontra em qualquer lugar Mas, três e... Galera, Pringles normal, tá? Essa aqui Ó, aqui a pontinha com uma Com uma mostarda, ó Que é uma amarelada Nossa senhora Mostardinha Quem ama mostarda? Nossa Nossa, é super levinho, né? Tem gosto de alguma coisa? Mostarda Não, eu amo mais Gosto do meu tempero de frango Ele põe mostarda Aham Ok, nunca temperou o frango com mostarda Vamos passar a receita? Uhum Alho picado Mostarda Você bota colorau ou páprica picante Sal Só Gente, fica divino, divino E se você quiser... O frango fica bem natural Não fica todo... Sabe aquele gosto forte? Nossa, fica delicioso Aquela casquinha crocante Nossa, não tem igual Uhum A gente só tempera assim É muito levinho, galera É muito levinho mesmo Nossa, mas é só uma das melhores Que eu já comi Muito boa Contém farinha e amido de milho transgênicos Tá 10, galera Nota 10 Compre, vale a pena Hum, queria ficar comendo sem parar Qual o melhor Pringles que você já comeu? Acho que é essa Eu acho que foi uma que eu comi no da Rick Doce também de cheeseburger Cheeseburger, sabe que eu... Porque parecia que eu tava comendo um lanche do Mac Sabe quem ouviu falar mal? Hum Novos produtos Eles falaram mal? Falaram mal Mas assim, sabe por que que eles falaram mal? Porque eles falaram que tem muito gosto de picles Aí tipo, zero gosto de cheeseburger e muito gosto de picles Eu concordo com eles Mas eu amo picles Não, calma Gente, quando você come um cheeseburger Você sente gosto de quê? Um pouquinho de carne também, né? Não tem que comer um gostinho de carne Porque realmente... Quando você come um Big Mac É só picles, cara E o gostoso do Big Mac é o picles, tá ligado? Por isso que eu amei Porque me lembrou é... Olha, tá tudo naquele tom Galera, esse aqui Rick Doces trouxe lá do baú da felicidade, tá ligado? Ele trouxe as coisinhas escondidas E foi tão engraçado o Rick O Ricardo Ele trouxe assim, embaixo da camiseta Tipo, ele dando as coisas pra gente, assim Eu achei muito fofo É aquele do Pokémon que a gente provou no último vídeo Nossa Esse aqui É só coisa maluquice mesmo Deve ser a última coisa que chegou lá, né? Sim Nem tava pra vender ainda Vocês já viram Twix? Cookies de Twix? Isso aqui eu nunca vi E Twix é um dos meus chocolates favoritos, cara E esse aqui, ó Vem caramelo Caraca, vem caramelo dentro? Cintro Olha isso É que eu li center Aqui Sim O cérebro juntou tudo Mas olha que doido Vamos abrir Pode abrir Posso? Obrigada, Lábia Nossa, olha o cheiro Vem oito biscoitos Nossa, que cheiro gostoso Cheiro bom Nossa, que cheiro de panetone Vamos lembrar um cheirinho de panetone no fundo? Sim E é grosso, ó, o negócio, ó Uma bitela Eu vou comer metadinha Deixa eu só abrir antes pra galera ver Abre Olha Ai, eu gosto, hein, Bob? Não me surpreendeu Porque o Cookies Ele não tá tão crocante Ele tá, tipo Eu acho que não tem como, né? Por causa do caramelo Caramelo O caramelo hidrata o Cookies Ele não tá tão crocante Mas não tá murcho, tá ligado? Não, não tá murcho Mas é o caramelo mesmo que não deixa Porque ele é mais hidrata E eu achei que ia ser bem doce Também Mas não é muito, não É bem equilibrado, eu achei Pra mim é um cookie com caramelo, só É, porque tem menos chocolate O Twix, ele é muito característico Pelo chocolate em cima E eu, sabe o que faltou? Cobertura de chocolate Não, uma camada embaixo, sabe? É De chocolate Sim Aí ia ficar perfeito Ia ser o próprio Cookies Porque aí a bolachinha é substituída pelo cookie Caramelo dentro E o chocolate baixo Mas quem gosta de cookie Vai gostar Porque é um cookie com caramelo dentro É, olha A expectativa tava bem alta, na verdade É, porque, né Tava com expectativas altas Não foram superadas Eu diria A expectativa aqui O cookie ficou aqui, ó Mas não é ruim Não, não é ruim Aliás, não tem nada de ruim Eu vou dar a nota 7 Ah, da nota 9 Eu vou dar a nota, ó Vai dar a nota 9? É assim, só faltou aquele chocolatinho Deixa eu falar Mas o resto é sensacional Uma coisa muito importante pra vocês De verdade Eu e o Bob, a gente tá com uma meta De bater 1 milhão de inscritos nesse canal Eu vou pedir pra vocês que assistem E gostam da gente Pra indicar o canal Pra pelo menos 2 amigos Pra se inscreverem aqui A gente tem que bater 1 milhão Até junho Eu creio Junho? Falta 100 mil É, mas eu tô dando uma folga Entendeu? Gente, vamos bater 1 milhão Ajuda a gente A bater 1 milhão 6 anos de canal Aquela A gente vai bater 1 milhão antes no TikTok Do que no canal do YouTube Sim, tô com 900 mil no TikTok já Me segue lá também E segue a gente no Instagram Se vocês gostam de Gabob A gente solta toda semana Um vídeo de look diferente Então é isso, ó Vou pedir pra vocês se inscreverem aqui Se você não é inscrito Um beijo E a gente se vê no próximo Tchau! Tchau!